Oi pessoal, a gente vai hoje para o Six Flags, que é um parque de diversão que tem em Nova Jersey E a gente veio comer antes, tomamos um café da manhã bem potente para poder mandar Isso porque a fome já estava grande Só que a gente veio num lugar de café da manhã e tipo, tudo tem ovo e bacon Era ovo e bacon, salsicha e ovo e bacon, tudo tinha ovo e bacon Aí a gente pediu um que era presunto, ovo e queijo Aí a gente tirou o ovo e ficou com isso quente, entendeu? Não sei se vai vir quente ou se vai vir frio, mas era o melhor que tinha quente Então é isso, a gente se vê lá no parque Oi gente, a gente está no ônibus agora indo no parque E vocês podem pegar esses ônibus, eles fazem esse serviço de bike e trazer o parque no Terminal Porto de Antônio Aí foi, tem que ter uma vez de volta para dar um pouquinho Aí é meio confundir o parque Então é isso, então vamos para o parque final chegar lá em Nova Jersey Chegamos no parque É um dia super sol Então vamos lá, vamos lá Fabi Vamos mostrar um que vai sair Vamos lá, vamos lá E agora vai ter a 90 graus Oi pessoal, a gente está na fila de uma montanha russa que eu acabei de mostrar pra vocês Essa é a Eve Ela entende mais ou menos É portunhol Então a gente vai na montanha russa agora É muito medo 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 É uma coisa que eu tô chegando É que eu acho que nós vamos a casar É que eu acho que nós amo a gênero É que eu acho que eu não sei É que eu acho que é a gênero A gente vai nesse 3 da camara muito bem, e a gente foi na outra lá e é muito, muito rápido. É a montanha roça mais rápida do mundo, e mais alta, é muito bom, mas os cabelos superman ficou fraco, o pinguim jogou criptomida, a gente vai na montanha roça do superman agora, não lembro dessa, é aquela que você deita, ai da hora, então vamos lá, let's go, let's go! A gente vai fazer isso, vamos lá, vamos lá. O que você está olhando? Eu acho que vocês já estão vendo essas mulheres aqui ou aqui em Sipari Discoveries. Um primeiro, nós temos a 6-year-old Dijali, a Life of the Party. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Excelente. Guys, why don't you give them one more round of applause. Now here, six flags. Let's go. Rock. Let's go. Rock. Let's go. Rock this party. Beards, everybody. Makes it hot in this party. Don't stop. Move your body. Rock this party. Beards, everybody. Makes it hot in this party. Well, guys, we're on the bus and we're going to go to the park. It's super late. It's super late. So today is it. Today is just. Tomorrow there's more. Tomorrow there's a brigadeiro. Tomorrow there's a brigadeiro. And tomorrow there's a brigadeiro day. So, see you tomorrow. Bye.